Olá, estamos de volta com o Todo o Seu para celebrar a vinda desses dois bonitões aqui, meus sobrinhos, que são filhos de um cantor muito querido por nós outros brasileiros, o Nando Reis. Bom, ela é formada pelos irmãos o Theo e o Sebastião, que são uma autêntica banda de dois, uma banda de rock. No nosso palco, para a minha alegria, é claro, a de vocês também, Dois Reis. Porque iremos viajar no verão, porque aqui o mundo não será cão. Quando o Godzilla atacar, quando essa febre baixar, quando o mamute voltar, descongelado a caminhar na Sibéria, quando invento o mundo é feito de ideias. O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é teu, Sebastião Como escrever certo o seu nome, como comer se der fome Como sonhar pra quem dorme, deixe o cansaço acalmar lá em casa Como soltar o mundo inteiro com asas Tiranossauro, Rex, Tião Dentro dos seus olhos virão Monstros imaginários ou não Tão fortes somos nós, os dois reis Ronivon e todos vocês O mundo é pão, Sebastião O mundo é teu, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é teu, Sebastião Crianças, obrigado por terem vindo, obrigado, Theo, obrigado, Sebastião Quero saber como é que é a história, o primeiro disco está lançando agora, né? Conta dele Isso aí, é o nosso primeiro álbum, né? A gente está com 4 anos de estrada, mas é o primeiro disco que a gente gravou São 8 canções autorais Isso é coragem Não é, não é Olha lá a capa do disco, que legal Essa é a capa feita pela nossa irmã, Zoé Zoé, conheço a Zoé Agora, não sei, Sebastião, essa música foi feita em homenagem a você? Fala a verdade É, vamos dizer, é verdade Sim, foi feita pra mim O mundo é bom, Sebastião? Me acompanha desde que eu tenho 6 anos, então essa música é pra vida inteira, né? Sem dúvida É por isso que a gente tocou aqui Agora, como é que é ter o Nando sempre perto na hora de tocar? É bom ou ruim? Ele é crítico? Ele é exigente? Ele é... Não, é um cara muito amoroso, né? Meu pai, sempre... Ele é, ele é É, um cara amoroso Tudo que a gente aprendeu de música, a gente aprendeu com ele, eu acho, nas referências Belíssima escola É, a vida também, acompanhando ele em gravações, shows, né? Claro que assim, somos filhos do Nando Reis, então a gente começa a apresentar a nossa banda Sempre o pessoal vai olhar, a gente não a partir do zero, né? Vai ter assim já uma comparação com a obra dele Mas pra gente, pô, carregar esse legado é uma honra É bom ter alguém com tanta experiência assim, por perto Mas olha, Sebastião tem duas, eu acho que tem dois vetores nessa história, né? Uma que com toda certeza é importante É porque dá um up E a outra que é aquela coisa da comparação Fica todo mundo assim Bom, os caras querem que você seja mais do que o Nando Não é? É melhor ou pior ser filho dele? Eu só... Nasci filho, né? Eu só sei como é ser filho, né? Acho que essa é uma pergunta que me fazem bastante Fazem mais... Lógico, mas todo mundo faz, lógico É bom, é maravilhoso Porque, apesar da comparação, poxa, você tem alguém em casa que tem uma experiência Que é referência? Que é uma referência Claro Que você pode contar, que já passou por muitas situações que a gente tá passando Indo gravar, indo na TV, pegando a estrada Então, acho que é um saldo positivo E essa, eu diria, essa influência estética da década de 70 Sim Vocês carregam ela também? Lidam bem com ela? Não Sim, acho que é a nossa maior referência também, além do nosso país Acho que os anos 70 me formou Apesar de não ter vivido essa época É a música que eu mais escuto São as, tipo, Led Zeppelin De Rua, aqui no Brasil também O Terço É, aqui, ó Tio Rony curte tudo isso E mais? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer no nosso som também Assim, um pouco dessa, nossa, dessa referência Essa que vocês vão cantar agora, tá no disco? Tá Tá no disco, é a música de trabalho Como é o nome? Repartir Vamos repartir É melhor do que você ficar com tudo Dois Reis Olhar pra trás e ver o tanto que Eu andei a pé Eu andei até aqui Fechar os olhos e sentir a emoção Do meu coração e as lembranças Chorar é bom para curar a dor Sarar o amor com suas lágrimas E eu já cantei por tantas vezes pra você Pra te dizer as minhas mágoas Pra repartir Sempre voltar Pra onde ir Sem te levar E eu vou te dizer Você vai ter que me escutar Meu bem, já não sei Se eu ainda sei amar Eu já prometi E tantas vezes eu menti Todo meu amor Só vai te fazer chorar Olhares no silêncio Querem crer Não se esconder Sob as palavras Não, eu não posso mais me perder de você Tão fora de mim Dentro de casa Chorar é bom para regar o amor Lavar a dor E suas mágoas E eu já chorei E eu já chorei por tantas vezes por você Pra te esquecer Nas minhas lágrimas Pra repartir Sempre voltar Pra onde ir Sem te levar E eu vou te dizer Você vai ter que me escutar Meu bem, já não sei Se eu ainda sei amar Se eu ainda sei amar Eu já prometi E tantas vezes eu menti Todo meu amor Só vai te fazer chorar E eu vou te dizer Você vai ter que me escutar Vai sim Meu bem, já não sei Se eu ainda sei amar Se eu ainda sei amar Eu já prometi E tantas vezes eu menti De todo meu amor Só vai te fazer Só vai te fazer chorar Ó, pra nós músicos A gente mais valoriza É a abertura de voz Vocês são insuportáveis Linda a abertura de voz Parabéns, parabéns Ó, sai daí não Porque não me chama de príncipe Eu tô aqui com dois reis hoje aqui, ó Então eu volto bem acompanhado Os dois reis Próximo bloco É num zap Dois minutos Tamo de volta Na companhia desses dois bonitões aqui Que estão ao meu lado Que fazem o gran finale Do Todo Senhor Eles vão fechar o programa O Theo e o Sebastião Os dois reis Mas antes eu quero dizer o seguinte No dia 27 agora Eles vão estar no Rio Aonde? Aonde, Sebastião? Vai ser no Morro da Urca Oh, lindo Vai ser um show maravilhoso Lindo Lindo Uma única vez na minha vida Sei lá quando Eu sou um dinossauro Fiz um show lá Que coisa bonita A gente tá bem ansioso É lindo É lindo O Rio de Janeiro Continua lindo Visto de cima Naturalmente E lá vocês vão estar bem de cima Não é? Bom, minhas crianças Vocês vão encerrar o programa Por Tio Rony A gente fica por aqui Nessa terça Amanhã tem mais Pontualmente Às dez e meia da noite E pra gente se divertir E tudo Eu vou esperar você Vê lá, hein? Meninos Termina por Tio Rony o programa Vai? Claro Beijo Até amanhã Dois vezes Eu abri as portas E a luz da rua Entrou aqui Revelando cores Que eu nunca vi O chão sobre os tocos Contra o sol A sombra estende Queimando a cortina Que encobre Tudo que vive Tecido de sonhos rasgados Espírito de todos retalhos Exposto a tantos retratos Eu não vou me esconder Desatei os laços Que emaranhavam-se entre nós E quebrei os muros Com o som O chão sobre a cortina O chão sobre a cortina E quebrei os rascos Terence Excepção É Excepção Cada qu阪